Fala galera, eu vou difusar aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão bem, né? Que dia que é o... Pics... Pics de um centavo, claro, né? O que que é isso aqui? Vamos lá. Eduardo, ficou sabendo da promoção do calvão no Burger King? O que é isso aqui? Os caras vão dar... Os caras vão dar um hambúrguer pra quem for calvão? Pera aí, mandaram até um vídeo aqui pra eles, vamos ver o que é. Faz isso que fizeram calvão de criança... Vai pegar no cliente, vamos ver. Mentira, velho. Aqui é o Brasil. Criando tendências aqui, hein, galera? Estamos criando tendências. Os moleque meteu o calvão mesmo pra ganhar um lanche, cara. Ah, mas pera aí, eu vou testar isso aí, pera aí. Eu vou testar, já volto, pera aí. Pô, fui buscar meu lanche calvão lá, cheguei lá e tava assim, ó. Esse calvão zerou o estoque, velho. Esse é o SBS. Não tem lanche pra nós? Tem calvão e tem pergunta aleatória mandada por você. Desolvida por eu que não tenho muito gabarito. Quer mandar sua perguntinha pra aparecer aqui? Dizem as lendas que cresce até cabelo se você mandar sua pergunta e aparecer no vídeo. Os links estão aqui na descrição. Clica aí, deixa a sua perguntinha e vamos lá. Eu queria um lanche, pô. Eu fui ver se tinha lanche. Deixa suas perguntas aí. Vamos lá tirar todas essas dúvidas. Calvônicas. Vamos lá, eu vou fazer pergunta aqui do Luiz Escuro. Você acha que o Luffy é uma pessoa importante ou uma peça necessária para o tesouro One Piece? Eu acho que o Luffy é importante, mas não a pessoa Luffy em si. A fruta e o chapéu de palha. A fruta Denica parece que é necessária para o que quer que o One Piece seja ou faça. Não, a atual Shanks esperou o Luffy entrar na forma Denica de O Sol no Gear 5 para ir atrás do tesouro One Piece. O Rod disse que chegou cedo demais. Tá envolvido com as armas ancestrais. Então, o Luffy vai refazendo a aliança do Reino Antigo. Poseidon, Wano, tem a fruta. E também temos a questão do chapéu de palha, que eu acho que tem uma grande importância. Se não tivesse um chapéu de palha gigante em Mary Joyce, aí seria só um adereço realmente do Luffy herdando a vontade do Rei Pirata sem ele saber. Mas pode ser que tenha algo a mais. Pode ser como uma chave para abrir o Reino Antigo. Roger chega, ri do tesouro de Joy Boy e descobre que não consegue acioná-lo porque a chave ficou com o Shanks. O Shanks não foi para a última ilha com ele. Eu adoro essa ideia. Cobila muito com aquela coisa das misteriosas cidades de ouro, que no início da série, o Esteban, ele recebe um medalhão do sol. E esse medalhão mais à frente acaba sendo a chave para abrir o Reino Antigo, que tinha uma tecnologia que era procurada pelos Romex, os homens de borracha. Tem muita coisa parecida. Então, o chapéu de palha pode ser uma chave. Como? É que o chapéu é pôr, o chapéu é virar ali. É o volante de alguma coisa. O Luffy é importante, mas muito mais do que ele carrega. A vontade, a fruta e o chapéu de palha. Gabriel Mengão. O Luffy sabe da ligação do Kuma com o Sabo? Ele não sabe, mas ele tem um respeito pelo Kuma porque o Kuma cuidou do navio dele. Lembram? Separou para o Timeskip. Então, o Luffy tem um respeito com o Kuma, consequentemente com a Bonnie. Mas, em relação ao Sabo, ele não sabe nem que a Robin estava com o Sabo. Inclusive, isso é revelado, se não me engano, numa novel que foi lançada na One Piece Magazine, que tem um pouco da expansão do Timeskip da Robin. E o Sabo vai levar a Robin até a ilha, até Shabold. Ele vai até lá e fala, ó. Não conta para o Luffy que você me encontrou. Ou seja, o Sabo já sabia do Luffy antes de Dress Rosa. É legal, né? Mas o Luffy, ele não sabe... Será que ele sabe do Sabo com o Dragon? O Sabo está nos revolucionários, mas acho que nem essa conexão ele fez. Que o pai dele está lá também. Quanto menos com o Kuma. Lucas SPC. Você acha que mais pra frente o Oda vai revelar alguma coisa relacionada à mãe do Luffy? Porque ficam me perguntando quem poderia ser, já que não temos menção alguma dela na obra. Olha, temos a cena que está contando as passagens da Uta para o filme Red. E tem uma mulher muito misteriosa que parece ser a mãe do Luffy. Encaixa muito bem com a cena. O bebê parece o Luffy. Então pode acabar sendo a mãe dele. Mas, respondendo a sua questão, mais à frente podemos ter uma revelação da mãe do Luffy? Podemos sim, sabe? Se fosse só uma personagem... Ah, mãe do Soap, que ficou doente, morreu e não vai aparecer mais. Mas pro Luffy faz um sentido o Oda revelar quem é a mãe dele. O Oda já disse que mães no mundo de Ubi são antônimos da aventura. Então por isso que grande parte dos personagens do Chapéu de Palha você não conhece quem é a mãe. Às vezes nem os pais. Tem o Frank, que os pais eram piratas. Sempre tem aquela teoria quem eram esses piratas. Quem são os pais do Frank, né? A mãe do Luffy narrativamente faz sentido ser revelada. Talvez seja a fagulha para o Dragon criar o exército revolucionário. Ela poderia sim ser uma nobre da realeza. O Dragon nasceu no reino de Goa, onde está o terminal cinza. Poderia fazer parte de alguma casta da nobreza. Ou então ser uma pessoa realmente muito pobre que acabou morrendo quando deu luz ao Luffy. Foi caçada. Eu acho que faz sentido o Oda revelar quem é a mãe dele. E o momento derradeiro. Não para o Luffy, mas pelo menos para nós, né? Para acabar com a ideia. Tem o Crocodile. Se você gosta da ideia, se agarrem nela também. Crocodile é a mãe do Luffy. A teoria mais velha. Deu um piz. Ivanildo Dergode. Qual o significado de Mink? Vi que tem um personagem cartoon que lembra muito a Kert nos anos 90. Minerva Mink. Dá a inspiração da tribo desses personagens zoomórficos. Mink, aí para o inglês é traduzido como Vision, né? Vision? Não de visão. V-I-S-O-N. É como se fosse um animal mamífero. Se você for ver, todos os Minks são animais peludos, mamíferos. Não tem um peixe, não tem jacaré. Então acaba sendo isso aí. Uma espécie de animal mamífero, né? Se não me engano, o Vision é Doninha em inglês. Se você colocar em outro tradutor, dá uma coisa como Marta. Mas é base dessa linha aí de ser animal mamífero todos os Minks. O que você pegou dessa personagem que tem esse Mink no nome também está relacionado a isso. Beleza? Acho que não tem nada mirabolante por trás do nome, não. É só as coisas das traduções que ficam um pouquinho estranhas. Bruno Uchoa Bill. Qual será o upgrade do Soap? Qual a posição desse personagem tão humano nos desfechos finais de One Piece? Interessante pra caramba, né? O Soap, essa coisa dele ser um medroso e tudo mais, é como você disse. É pra humanizar uma tripulação onde você tem monstros como o Luffy, como o Zoro, como o Sanji, como o Jinbe. E o Soap, ele é aquele cara que tem medo. A Nami também, né? O power-up final do Soap, eu vejo ele como sendo realmente uma pessoa muito grandiosa. Porque toda a construção do Soap leva pra esse caminho. Lembra da Ilha dos Atiradores, do Sogeking? Eu creio que no final vai ser a Vila Sirup. Ela vai se transformar na Ilha dos Atiradores. Vai se tornar uma referência pros atiradores do mundo inteiro que vão pra lá querer aprender ou se inspirar no grande herói que o Soap vai se transformar. Eu espero essa mudança de caráter no momento certo pro personagem. Deixar de ser um covarde e aí ser realmente corajoso. Ser como seu pai, o Soap, ter um haki absurdo. Haki do rei pro Soap é a melhor aposta que você pode fazer. Se tivesse um bet de One Piece aí, entre Sanji e o Soap, o que você apostaria? Aposta no Soap. Por quê? As mentiras se tornam realidade. Já duas vezes ele mentiu sobre haki do rei. E faz muito sentido o Soap ter haki do rei. Porque a tripulação do Luffy tem que ser equiparável um pouquinho com a do Roger, com a dos Rocks. Que tinha ali de 4 a 5 usuários de haki do rei no navio. Pro Luffy faz sentido também. O Sanji também, eu acho que vai ter, vai acabar despertando em algum momento. Mas o Soap, ele vai despertar esse poder. Aí visão futura também faz total sentido. Quero ver como ele vai lutar contra o Van Ogur, que tem a fruta mais problemática agora. Vai lá em Naruto, quem que é um dos mais poderosos? O Minato. O Minato aqui, o Anfice, é o Van Ogur. Então o Soap vai ter que lutar contra alguém do nível Hokage, sacou? Vai ter... Adore essa analogia. O Soap versus o Hokage Van Ogur vai ser uma das melhores lutas. E vai ser o momento para mostrar todo esse haki dele. Suas balas imbuídas com o Hiwo, o seu haki de visão futura. E um haki que pode derrubar 50 mil homens. Zigu DND. Ele está perguntando aqui se a Katra Endevon pode ter desperto sua fruta. E além de tomar a forma de alguém com um toque, ela talvez conseguir as memórias do alvo. Pois assim, seria uma boa ela ter tocado o aranhão e descobrir tudo o que ele sabe. E realmente não sabemos quão além vai a fruta da Katarina Endevon em relação à do Boncley. É somente que ela consegue assumir as roupas também? Porque o Boncley, ele... Lembra, ele tocou a Nami, mas manteve as roupas dele. Tinha que fazer essa troquinha de roupa. A Endevon se transformou inteiramente no Absalom com sua roupa e tal. Será que é somente isso? Ou vai algo a mais? Consegue pegar as memórias? A Raposa de Nove Caldas tem diversos mitos relacionados a sonhos. Conseguir entrar nos sonhos das pessoas. Então faz um pouco de sentido. Também tem essas coisas ligadas às chamas, ao fogo. Não dá pra descartar qual o potencial de uma fruta mítica. É uma fruta que está acima. É tipo a Mera Mera Nomi do Ace e a Magu Magu do Akainu que está acima. A Kilo Kilo Nomi e a Tonton Nomi. Temos aqui também a fruta da Raposinha de Nove Caldas sendo superior em tudo isso. Se ela conseguir pegar as memórias, é de veras problemático. Porque vai descobrir muita coisa do Gorosei, quem sabe até o que é o tesouro sagrado de Mary Joyce. Tudo indica que a missão deles era tocar Saturno. Então não acho que é apenas pela transformação. Talvez deve ter um além que esse poder concede. Yuri Dantes, você acredita na teoria de que One Piece é uma história em quadrinhos que tem Joy Boy e Nika como super-heróis dos oprimidos e escravizados? Eu fiz um vídeo sobre isso uma vez. É uma teoria que ficou muito famosa lá na Coreia. Sobre One Piece ser uma meta-ficção. Sobre no final do que o Roger encontrou e a história é divertida, ser uma história em quadrinhos de Nika. E a imaginação das pessoas querendo alguém, um salvador, fez Nika nascer nesse mundo. Um herói de quadrinhos que realmente nem sabe. É o volume 1 de One Piece, né? É meta-ficção, né? Aquela coisa do quadrinho, dentro do quadrinho, dentro do quadrinho. O Oda tem que saber trabalhar bem isso daí, porque pode não agradar a grande parte dos fãs. E eu gostaria, eu acho que tem outros caminhos que o Oda pode seguir. Pode ser divertido? Pode ser se ele souber lidar bem com esse ponto. Coisas que reforçam bastante isso. Quando o Roger chega, capítulo 967, se não me falha a memória, que o Roger chega na última ilha. Se você olhar quando ele tá falando, vai lá, procura esse capítulo aí. Ele fala, nossa Joy Boy, que tesouro legal, você deixou divertido. Ele tá segurando alguma coisa e você vê uma bordinha, do que como se fosse uma página. Um quadrinho, ele tá segurando um papel ali na mão. Só por aí já fala, pô, peraí, o tesouro Joy Boy tá na mão do Roger ali. Se você olhar bem nesse zoom, eu pedi pro editor colocar aqui pra vocês darem uma olhadinha. E tem aquela coisa do SBS também, que o Kaido disse pro Luffy. Fala, você parece um personagem saído de um conto infantil. E saiu o Kaido disse no mangá. Aí o fã perguntou pro Oda, pô, o que que o Kaido disse sobre um livro de conto, né, um quadrinho? Existe mangás no mundo de One Piece? E o Oda, claro que existe diversos mangás. Você tem o mangá da Jerma, né, que tinha Sora, o grande herói. Mas não isso, você tem Monkey Ball. Monkey Ball é bom, né? Monkey Ball, você tem Poké-emon. Tem diversos mangás. E aí o Oda finaliza colocando assim, e muito mais. Três pontinhos. E tudo que o Oda coloca no SBS, que ele dá uma flertada com algo a mais, pra mim é suspeito, tá bom? Então, Nika, originário de uma história em quadrinhos do reino antigo. E as pessoas, eles sendo oprimidas, desejaram um verdadeiro salvador que acabou materializado nessa entidade agora. Que consegue alterar ali com seu tom força alguns pontos da realidade. Um verdadeiro salvador. Você gostaria disso? O Oda tem que saber lidar, senão ele estraga. Pode ser divertido. Mas pode ser muito mais perigoso. É como aquela questão da viagem no tempo, né? As pessoas falam, pô, será que o One Piece não é um paradoxo temporal? Que o Luffy, ele volta no tempo, ele mesmo é o Joy Boy. Ele faz um monte de coisa e deixa uma mensagem pra ele no futuro. A viagem no tempo é perigoso. Bem perigoso. Voltar no tempo pode gerar outros paradoxos indesejados e deixar diversos furos na trama. Pode ser bom? Pode. Depende de como é feito. João Vitor 932. Acha que o Lafitte pode estar indo pra Impel Down pra achar o Doflamingo? Ele não defendeu o Ratnozu, não foi lutar contra o Lau e não foi pra Egghead. Onde ele tá? Olha que cravada legal, hein? Eu não teria chutado Impel Down, mas faz um pouco de sentido. Doflamingo, apesar que as pessoas clamam Doflamingo, ao lado de Bug, né? O Deus pirata. Mas aonde tá o Lafitte? Não vimos ele no Novo Mundo. Ele tá fazendo alguma coisa oculta. O fato do Oda não colocar o Lafitte em Egghead agora e já colocar o Van Algur é porque ele tá fazendo algo bem grandioso com todas essas movimentações dos piratas do Barba Negra. Talvez seja o homem marcado pelas chamas, mas Impel Down é legal, né? Eles tentarem recrutar o Doflamingo seria interessantíssimo. Dado que acabou o Shichibukai, a primeira coisa que o Barba Negra fez foi ir atrás da Boa Hancock e tentar pegar sua fruta. Ou seja, o Shichibukai. Por que não tentar pegar agora o Doflamingo que conhece segredos do Gorosei e do governo mundial? Boa cravada, viu? Guarda essa aí que faz bastante sentido. Diogo Campos 9-2. E se o Gorosei não pode ser atingido ou morto por, neste caso, eles serem parte de Imu? E se o Oda se inspirou em Harry Potter e no Voldemort e as Horcrux? Só que de modo invertido para os Gorosei. Ou seja, o HP de Voldemort só morre caso as Horcrux sejam destruídas. E no caso de Imu, para os Gorosei desaparecerem e morrerem, tem que ser Imu, o destruído. Para além do caso de os Gorosei sejam uma extensão de Imu, ele pode controlar o mundo sem nunca dar volta. Olha, seria um pouco anticlimático você matar Imu para o Gorosei morrer. Perde-se um pouco aquela escala do próximo vilão ser sempre mais poderoso, tá bom? Pode ser que os Gorosei tenham que ser destruídos para realmente conseguir atingir Imu. Pode ser extensão. De repente, Imu consegue puxar essa alma deles de volta e aumentar mais o seu potencial. Eu gosto bastante também daquela coisa de Fullmetal Alchemist. Lembram que puxam a alma de todas as pessoas? Faz aquela coisa, eclipse. O Oda pode acabar indo para esse caminho. Teve um amigo nosso aqui do canal mesmo, um inscrito nas perguntas e respostas que eu faço no Instagram, inclusive. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, que lá eu estou sempre interagindo, fazendo perguntas e respostas. E esse cara mandou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou o seguinte, e se o Gorosei, que não pode ser ferido agora por golpes normais, só puder ser ferido por ferro saque? Lembram do ferro saque que o Koala achou nas armas de Dressrosa? Esse material eu sempre achei que era o que era utilizado para fazer os poneglyphes, esse metal saque. Só que era usado em arma. E aí ele falou, pô, será que o ferro saque não é usado para ferir o Gorosei? E por isso que tentaram entregar para o Joy Boy, como na música de Binks no saque, o saque que está falando ali, eu não acho que é uma bebida, eu acho que é esse metal. E eu fiquei com isso na cabeça e falei, cara, que cravata legal você mandou aqui. Muito interessante, que talvez o ferro saque seja necessário para se ferir os Gorosei. E aí você fala, pô, mas o Luffy vai usar uma arma então de ferro saque? Sei lá, uma espada? Por que não as armas de Joy Boy serem feitas desse material? Mas eu não acho nem que o Gorosei vai ser inimigo para o Luffy. Alguém vai acabar segurando eles, lutando contra. Você tem já o Nuzo Juru contra o Zoro, que é meio, né? Que cravada ali pelos fãs por conta das kitetsus. O Luffy luta contra Imu. Mas a coisa do ferro saque, eu gostei bastante dessa ideia, viu? Vou ser bem sincero que aquele tipo de cravada, você fala, pô, nunca pensei nisso. E ela faz sentido e é bem divertida. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pelas perguntinhas enviadas, né? Manda sua pergunta que uma hora ela aparece aqui, beleza? Me segue no Instagram, que lá toda semana também tem uma sequência de S-Bestos sempre interagindo, se você quiser mandar sua perguntinha, porque ela sempre responde também. Se gostou desse vídeo, deixa o like, tá bom? Muito obrigado. Valeu por assistirem. Fui. 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 Fui.